Havendo número legal, declaramos aberta a 10ª reunião ordinária da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia da 3ª Legislatura, aliás, da 19ª Legislatura da 3ª Sessão Legislativa. Quero dar as boas-vindas a todos os deputados e deputadas. Nós começamos com a ata da reunião anterior, a ata da 9ª reunião, que previamente foi enviada aos gabinetes. Coloco em apreciação, não havendo quem quer discutir, em votação aprovada. Senhores deputados, nós temos um requerimento como prioritário da presidência, o deputado Mauro de Nadal, que solicita que essa comissão providencie junto ao IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, uma reunião para tratar da apresentação do projeto sobre a implantação de um projeto para uso de veículos elétricos em frotas públicas, juntamente com a participação da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Coloco, então, em discussão aos membros da comissão, é um pedido da presidência, junto com a Comissão de Meio Ambiente, acho que é deputado Ivan Nats, para tratarmos sobre veículos elétricos nas frotas públicas, acho que é um tema relevante, importante para a nossa comissão. Não havendo quem queira discutir, em votação aprovada. Senhores deputados, temos também dois requerimentos extra-pauta. Um do deputado Bruno Souza, requer realização de audiência pública para discutir a questão do rompimento da Lagoa Artificial, da ITE, da Lagoa da Conceição, aquele fato que é conhecido de todos aí. Passo a palavra ao autor, se quiser discorrer sobre o assunto. Boa tarde a todos os deputados, boa tarde, presidente. A ideia, o fato, ele é bem conhecido e notório, mas também eu trouxe, resolvi trazer no âmbito dessa comissão, porque, afinal, estamos falando também de uma empresa de economia mista, uma empresa que é controlada pelo Estado de Santa Catarina, então faz sentido trazer a empresa aqui para discutir também os seus aspectos econômicos, além de afetar o ocorrido, ter afetado profundamente também a economia de todo o local, um ponto turístico na grande Florianópolis e em Santa Catarina, ouso dizer. Então, por isso, acredito que é do interesse dessa comissão fazer uma audiência pública e tentar esclarecer um pouco mais os fatos, ouvir a empresa também. Enfim, trazer um pouco mais de luz para esse episódio triste. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputada Luciane, para discutir. Vossa Excelência, qual a palavra? Não estamos lhe ouvindo, deputada. Assessoria aqui, área técnica, comissão de tecnologia. Capricha aí, meu filho. É o microfone aí da deputada? A senhora habilitou o microfone, deputada? Habilitou? O fone de ouvido? Vamos ver sem a conexão do fone de ouvido. Também não. Agora melhorou? Agora sim. Ponto para vocês aí. Agora melhorou, porque agora a gente ouve, Luciane. É. Eu tirei o fone. O fone estava atrapalhando. Sim, obrigado. Mas é óbvio que melhorou, porque agora a gente pode te ouvir, né? Ótimo. Deputada Luciane. Obrigada. Quero cumprimentá-la, presidente e deputados também. Apenas mencionar aqui ao deputado Bruno, autor do requerimento. Sou favorável, obviamente, né? Acho importante, pertinente. Mas só gostaria de destacar que tem uma organização dos moradores também, né? Obviamente que se é uma audiência pública, seria redundante mencionar, mas gostaria apenas de deixar registrado que todas as partes envolvidas, afetadas, direta e indiretamente, possam também ser ouvidas, né? Apenas fazer essa menção. Obrigada. Deputado Bruno Souza. Muito bem lembrado, deputado. Muito bem lembrado e iremos fazer esse convite também para que eles venham aqui. Muito obrigado. Coloco aí em discussão. Ô Bruno, também se eu pudesse te fazer uma sugestão. Presidente, posso falar também? Com certeza. Então, acho que a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia também tem que fazer parte dessa audiência. Inclusive, já teve uma audiência pública logo depois, um mês e pouco depois do acontecido. E ficou realmente um monte de combinado que acabou não sendo a continuidade. Então, se pudesse incluir a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, eu sei que você sempre gosta de frisar, de dar mais o viés econômico, né? Mas acho que para esse assunto aí a Comissão de Meio Ambiente também pode ajudar, principalmente, Bruno, porque aí a gente pode fazer um checklist do que ficou de combinado, do que não aconteceu, ou seja, dessa pauta da audiência e, obviamente, todos os pontos que forem discutidos ali, e a continuidade, principalmente para cobrar da Prefeitura, da CASAM, né? De todos os órgãos envolvidos. Então, se pudesse adicionar a Comissão de Meio Ambiente, eu acredito que seria importante. Perfeito, deputado. Perfeito. Ótima sugestão. Vamos fazer o convite também para toda a Comissão. E o deputado João Amin também acompanhou todo o trâmite, todo o processo, acompanha muito bem o que acontece aqui na Grande Florianópolis. E se pudermos contarmos também com o seu conhecimento e expertise no assunto, também seria muito importante. Boa sugestão, deputado, e faremos assim. Muito bem. A discussão... Ô, Bruno, e um dos convidados, e o primeiro convidado da lista tem que ser o teu correligionário, né? O Bruno Negri. É, muito bem lembrado. Como a Luciane falou, é presidente de associação, vem acompanhando esse assunto aí também de maneira muito positiva. Ele é uma pessoa para nos pautar, em homenagem ao teu partido. Muito bem lembrado, deputado. Muito bem lembrado. Muito obrigado. O deputado João está com o microfone desligado, deputado. É que eu já falei demais, ô Jair, tem que ligar o microfone, né? Ok. Em votação, aprovado. Também, senhores deputados, temos um requerimento da deputada Paulinha. Solicita a realização de audiência pública com o propósito de discutir a disponibilização de dados fixos e móveis para os municípios que ainda não têm cobertura no interior do Estado. Aí ela elenca aqui os convidados. Enfim, coloco também para apreciação dos senhores deputados e senhora deputada. Não havendo quem queira discutir, é em votação aprovado. Senhores deputados, temos três projetos para a relatoria. Dois, o deputado Bruno Souza e um da deputada Luciane Carminati. Deputado Bruno Souza, a Vossa Excelência, com a palavra. Muito obrigado, presidente. Eu tenho em minhas mãos o projeto 40.9 de 2020, deputado Coronel Mocelin, que ele torna obrigatória a instalação de balanças digitais em estabelecimentos que comercializem produtos de apeso, cuja medição não tenha sido acompanhada pelo consumidor no Estado de Santa Catarina. Eu vou direto ao voto, trazendo aqui a manifestação da Abrazel. Houve uma diligência e foi colhida a manifestação da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que alertou para a desnecessidade da medida, por diversos pontos, entre eles. Um, considerando que as balanças atuais já são oferidas e fiscalizadas pelo Inmetro, a medida se demonstra desnecessária, considerando que a implantação da medida implica em substituição dos equipamentos atuais, que, como exposto acima, já garantem a segurança para o consumidor, a medida impõe um custo elevado de adaptação às empresas sem trazer benefício novo nenhum ao consumidor. Considerando que o sistema atual em operação em Santa Catarina é procedimento que vigora em todo o país, criar um sistema diferente somente para Santa Catarina implica em criar um custo adicional para novos negócios desnecessariamente. Também, por último, considerando o momento econômico onde o impacto da crise gerada pela pandemia ocasionaram a perda de 21 mil postos de trabalhos e o fechamento de 4 mil empresas no setor da gastronomia em todo o Estado, mesmo que houvesse um benefício para o consumidor, o que não é o caso, não seria o momento adequado para implantar tal medida. Como complemento às observações em cima, faço um breve comentário acerca da justificativa, onde o autor afirma que o consumidor não possui acesso ao seu direito de informação, bem como pode estar sofrendo um dano em relação a uma pesagem incorreta. Com muito respeito, eu ouso divergir. Eu entendo que o juízo de valor acerca da qualidade, ou até mesmo da presença ou ausência de condições materiais que visem o acesso à informação, cabe ao próprio consumidor. Nesse sentido, o objeto do artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor não é a perfeitibilização material dos meios informativos, até porque nem sempre é de interesse do consumidor exigir todas as informações ali elencadas. Justamente por essa razão o conceito é amplo e apenas exemplificativo. É pleno o direito do consumidor de exigir que o produto seja pesado. É verdade, na medida em que, havendo negativa do comerciante e considerando essencial a informação, poderá simplesmente abandonar o consumidor, abandonar o comércio e dirigir-se a outro que melhor atenda suas necessidades, usando a preferência concorrente como o meio mais eficaz na melhora da qualidade do serviço. Em outras palavras, em que pese a boa intenção, a medida carece de interesse público, pois tende a moldar e padronizar a oferta de determinado serviço, independente da demanda real da sociedade, impondo obrigação desnecessária e elevando o custo das atividades. Na minha opinião, esse é o tipo de projeto que oferece uma solução para uma demanda que ainda não existe, ou que talvez nunca existirá. Por essas razões acima, eu voto contrário ao projeto de lei 40.9. Em discussão, parecer do eminente relator, deputado Bruno Souza, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam e permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Deputado Bruno Souza, V. Exª, com a palavra. Tenho em minhas mãos também o projeto 51.1 de 2021, que impede no Estado de Santa Catarina a decretação de fechamento de estabelecimentos comerciais por decorrência da pandemia de Covid-19, sem reunião prévia com representantes dos empregados e empregadores. Sr. Presidente, o projeto tem algumas especificidades, na minha opinião, deveriam ter sido discutidas na Comissão de Constituição e Justiça, mas, como aqui não é essa comissão, eu sou obrigado a falar um pouco mais do mérito do projeto. Eu vou direto também ao voto, para encurtar o tempo. O projeto, em apreço, tende a estabelecer obrigatoriedade de reunião prévia com os representantes de estabelecimentos comerciais e seus empregadores antes da decretação de paralisação pelo governo em virtude da pandemia Covid-19. Destaco, sumariamente, que a proposição atende ao interesse público, já que considera ao governo a necessidade de se ouvir os interessados antes de tomar medidas possivelmente prejudiciais, de modo que a proposição visa minimizar efeitos negativos ao setor econômico, conforme trecho da justificativa da autora a seguir. O presente projeto busca, então somente, garantir o direito ao diálogo. Cumpre destacar que a proposição serve como uma limitação ao poder estatal por meio do reconhecimento de vulnerabilidade do indivíduo perante ao poder público, razão pela qual o projeto coaduna com a análise de interesse público de competência deste órgão fracionário. Por fim, quanto à manifestação sobre as constitucionalidades e legalidades acostadas nos autos, entendo que estão à mercê de interpretação, por ser questão específica e inovadora no ordenamento jurídico, não tendo essa pasta competência regimental para manifestar a respeito. Nesse sentido, eu voto pela aprovação do projeto de lei número 51.1 de 2021. Em discussão, parecer do relator, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Temos também um projeto de parecer da eminente deputada Luciane Carminati, vossa excelência, com a palavra. Projeto de lei 297 de 2019, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a fiscalização das pistas de karting door no estado de Santa Catarina. Nós tivemos uma manifestação favorável do PROCON, a Federação de Automobilismo do estado de Santa Catarina, FAUESC, se manifestou alegando que somente é responsável pela fiscalização quando ocorrer eventos de competições, campeonatos, não sendo responsável por atividades de entretenimento e lazer. Os bombeiros militares se manifestaram, alegando que cabe a eles somente fiscalizar questões de segurança preventiva a incêndios, não cabendo outros tipos de fiscalização. O parecer da nobre deputada Ada foi favorável ao projeto de lei, tanto eu quanto o deputado Bruno solicitamos vista. Eu, na verdade, presidente, diante dessas manifestações, eu apresento o requerimento de diligência para a Secretaria de Segurança Pública do estado de Santa Catarina. Esse é meu parecer, presidente. Ok. Senhores deputados, como tem diligência, aliás, pedido de vista do deputado Bruno e do deputado da Carminati, consultei aqui o deputado Bruno, ele também é favorável à diligência sugerida por vossa excelência. Então, coloco em discussão o requerimento de diligência. Senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhores deputados, senhora deputada, era essa a nossa pauta. Agradeço a todos pela presença e dedicação. Muito obrigado. Está encerrada a nossa reunião. Obrigado.